Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, um bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Agatha, bom dia, Pinho, bom dia, Brasil, bom dia, ouvintes! Bom dia, professor, hoje o nosso primeiro tema é um reduto do samba, não por acaso, foi uma escolha de Felipe Moura Brasil, a gente fala ali da Rua Visconde de Niterói, que fica na Mangueira, explica pra gente quem foi, professor Visconde de Niterói. Bom, o Visconde de Niterói, ele só vai ter ligação com o samba bem de forma indireta, o nome dele era Francisco de Paula Negreiros, Saião Lobato, Visconde de Niterói, ele nasceu em 1815 e faleceu em 1884. Foi juiz, foi político, ele foi deputado, senador, morreu como senador, foi ministro da Justiça no primeiro gabinete Caxias em 1861, e foi depois do Visconde do Rio Branco, e morreu como senador. E o imperador Dom Pedro II gostava muito dele, era um cara que conversavam muito no palácio, e sabe como é que é? A estanda do palácio acaba ganhando alguma coisa, ele ganhou o Morro do Telégrafo. Morro do Telégrafo, ele fez ali o negócio, abriu caminhos e tudo mais, mas só depois que ele morreu, é que o Morro do Telégrafo ficou importante. Ele foi ocupado por uma comunidade, ali, como tinha muita mangueira, o morro passou a ser mais conhecido como mangueira do que por telégrafo. Ali chegou, inclusive, a ter uma fábrica de chapéus, que ganhou o nome de chapéu Mangueira, e começou a surgir ali ranchos, associações de samba, blocos e etc. E, finalmente, na década de 20, surge a Estação Primeira de Mangueira. É muito interessante que a família Saião Lobato tentou por duas vezes despejar todo mundo. Na primeira vez, o prefeito Pedro Ernesto não só deu ganho de causa à comunidade, como colocou uma escola no Morro, a primeira escola municipal feita no Morro. Está lá, firme e forte. A segunda, em época mais, vamos dizer assim, mais recente, aí por volta de 1959, o prefeito Negrão de Lima também deu ganho de causa aos ocupantes. Era coisa difícil na época, porque naqueles tempos a comunidade favelada não tinha direito a nada aqui no Rio de Janeiro. Então, eles obtiveram essas duas vitórias espetaculares. E hoje são donos daquele morro e ninguém pensa em tirá-los dali. Claro, o local já foi até urbanizado, ganhou chafariz, ganhou um monte de coisa. Tornou-se um importante reduto de samba, sede de uma das escolas mater do Rio de Janeiro. Curiosamente, a Mangueira, como surgiu, surgiu como Rancho Escola. Rancho Escola. Naquela época, julgava-se que o rancho era mais importante que a escola de samba. Olha que coisa, né? Pois é. E a Mangueira tem uma carreira, uma história que é praticamente a história do samba no Rio de Janeiro. Então, contar a história da Mangueira aqui levaria praticamente um dia inteiro. Aliás, eu, professor Filipe Moura Brasil aqui falando, eu estava lembrando um pouco da história de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, contemporâneo ali, mais ou menos, do Visconde de Niterói, que também tinha uma relação com Dom Pedro II, como o senhor colocou. O Duque de Caxias nasceu em 1803 e o Visconde de Niterói em 1815. E os dois morreram ali por volta de 1880, né? O Visconde de Niterói em 1884, século XIX. Em 1880, mas no final da vida, Dom Pedro II se estranhou um pouco com o Duque. O Duque de Caxias fez uma coisa muito interessante. Ele se demitiu da Guerra do Paraguai. Depois de ver tanto sangue, tanta mortandade, ele fez uma declaração que quase ninguém cita hoje, porque não está de acordo com um herói militar brasileiro. Ele disse que, para vencer esta guerra, teria de matar o último paraguaio do ventre da última paraguaia, e eu não farei isso. E ele simplesmente pula fora. Ele veio para o Rio de Janeiro, não teve ninguém para recebê-lo. Só depois é que o imperador, baseado nos méritos dele, deu o título de Duque de Caxias. Ele era marquês. Era marquês. Foi o único duque do Segundo Império. Então, tem esse aspecto pacifista dele que pouca gente conhece. Ele não gostava nem um pouco da guerra. Então, tem esse detalhe sutil. Agora, o Duque de Caxias, ele morava mais para Tijuca, ali perto da... Ali na Doque Lobo, num casarão que depois foi clube, depois foi colégio Lafayette, e finalmente, em plena ditadura militar, botaram abaixo a casa do Duque de Caxias. Olha que coisa doida. E, professor, o nosso segundo assunto, inclusive, eu aproveito para já atualizar a situação na Avenida Edgar Romero. Mais cedo falávamos de tiroteio ali nas proximidades do shopping Madureira. Um ouvinte passou agora, disse que teria uma pessoa ferida. A gente já em contato com a polícia militar para saber se, de fato, teve alguém ferido. Era uma ação da polícia militar, Jéssica, mais cedo? É, na verdade, a gente teve somente a informação do tiroteio lá em Madureira. E um ouvinte passou por lá e viu uma pessoa supostamente ferida. Ele pediu para não ser identificado, mas mandou um áudio para a gente. Ele passou agora há pouco por lá. Bom dia, Band News. Acabei de passar aqui na ministra Edgar Romero, na altura ali de Madureira, que já é considerada Madureira, no sentido Irajá. E com relação ao que vocês noticiaram mais cedo da situação de tiroteio acontecendo na região. Não há mais de tiroteio, porém, ao visualizar, eu estava na condução, visualizei alguma pessoa sendo atendida ou aguardando atendimento, deitada numa escada, ao que eu acredito, a improvisação de uma maca. E com o cobertor por cima. Pessoas ao redor e a polícia está no local. A gente já em contato com o corpo de bombeiros. Mas, professor, qual é a história do Edgar Romero? Quem foi o ministro Edgar Romero? Bom, a avenida, ela é grande, ela tem 3 quilômetros de extensão. E ela começa, literalmente, na rua Carolina Machado, no bairro de Madureira, e vai até o Largo de Vazlobo, que fica na confluência da Monsenhor Félix e Vicente de Carvalho, no bairro de Vazlobo. O ministro Edgar Romero era o ministro do Tribunal de Contas do município. Agora, ele era um apaixonado por história. E ele dava entrevistas e escrevia para jornais contando a história de Madureira, de Irajá e tal negócio. E ele ficou conhecido por isso, por ser um historiador informal. As duas filhas dele foram professoras de uma escola local. O filho foi um dentista conhecido, que morreu em 84. Estão enterrados lá no cemitério de Irajá. Agora, o interessante, bom, infelizmente, botaram abaixo a casa dele, que tinha quase 200 anos, para fazer um galpão chulé de uma igreja. Mas, em compensação, na ministra Edgar Romero, você tem a escola de samba ali, o Império Serrano, que é também outro marco histórico da cidade do Rio de Janeiro, do samba no Rio de Janeiro. Então, você tem essas duas vias ligadas, assim, diretamente ao samba. Ali era um local onde existia uma comunidade afrodescendente de porte. Eles tinham já um jongo e tudo mais. E também, na década de 30, configura-se a escola de samba, que ainda hoje é um dos patrimônios da cidade. Agora, a casa do ministro, que tinha quase 200 anos, essa ninguém mais vai ver. Grande Império Serrano, que saudade da feijoada imperial, que eu frequentei muito, muito mesmo, no terceiro sábado do mês, ali, justamente, na Edgar Romero, quem ia de carro parava no Madureira Shopping, descia aquela rua ali, no Mercadão de Madureira, né? E curtia ali, Jorginho do Império, grande cantor de sandália no meio da quadra, entoando os grandes sambas em rede da história do Império Serrano e de outras escolas também, co-irmães, né? Como o pessoal do samba gosta de chamar, mas o Império de Silas de Oliveira, grande compositor, tem aquarela brasileira, vários outros sambas em rede históricos, e na quadra era sensacional. Até Arlindo Cruz, no auge da sua popularidade, ele dava shows aqui na Zona Sul, no Morro da Urca, né? Com ingressos mais caros, com toda aquela pirotecnia, mas você pagava 10 reais na feijoada imperial e via lá o Arlindo de chinelo comendo seu feijão em pé, de repente descia pra cantar, tocava um banjo ali, animava a quadra. Junto com vários outros compositores, músicos, que sempre passavam por lá, e a eterna rainha de bateria, Quitéria Chagas, que tem tido aí uma atuação também nas redes sociais, é um beijo pra ela, que também era extraordinária ali sambando, com toda a elegância. É um pessoal do mais alto que late do samba. Eu só tive a oportunidade de ir numa dessas feijoadas, e mesmo assim foi muito interessante, foi um passeio guiado, onde a gente comia em cinco lugares diferentes e terminou na feijoada. Você imagina como é que nós chegamos lá, né? Maravilha, professor. É, é por isso que engordei. Professor Milton Teixeira, que volta ao longo da programação, antes da gente encerrar, professor, já tem passeio à vista? Olha, só passeio virtual lá no final do mês. Tivemos agora o do dia 5, que teve quatrocentos e tantos passeantes, e ainda vão ter mais, porque você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento. E estamos pensando em introduzir umas novidades. Estou conversando com o Marcos Lacerda, e estamos pensando em pegar outros temas, por exemplo, fazendas de café, Rio de Janeiro Imperial, assim, incrementando os passeios virtuais. Porque eu estou vendo que tão cedo não vamos poder sair com grupos à rua. Do jeito que o negócio está, ainda mais eu cedo de grupo de risco. É, é, professor, tem que se cuidar mesmo. De qualquer forma, a gente torce para a insegurança, a gente fazer o próximo passeio já, já. De qualquer forma, todas as colunas do professor Milton Teixeira, essas aulas ficam disponíveis no nosso site, e os outros passeios virtuais também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, né, professor? Perfeito, qualquer um pode acompanhar. E eu creio que, na medida do possível, é o que se pode oferecer no momento. Estão proibidas as aglomerações e tudo mais, e meus passeios provocariam, obviamente, as autoridades, caso fossem realizados. Inclusive, amanhã, eu teria a feira de antiguidades. A feira foi adiada por conta desse mini lockdown do Rio de Janeiro. As feiras especiais, e a feira da Praça 15 é uma feira especial, ela está suspensa por enquanto. Provavelmente, até quinta-feira, dependendo dos atos do senhor prefeito. Pra gente, até sexta-feira, professor. Um beijo pra você. Beijo pra vocês todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.